Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje a gente vai fazer um mini amplificadorzinho pra você aumentar o som do seu celular quando você estiver ouvindo alguma música, algum vídeo, e queira que o volume fique um pouco mais alto, além do que o celular tem no máximo, né? A gente vai usar simplesmente uma caixinha, uma embalagem daquelas de batata, tá vendo? Encontra facilmente no mercado e você pode reutilizar pra fazer essa caixinha de som. Então, como que a gente vai fazer? Eu já tirei o fundo aqui, ó, que ela é de metal, e eu usei um abridor de latas normal, tirei, limpei ela por dentro, né? Pra ficar limpinho. Fiz um furinho aqui no meio, utilizando o estilete, eu entrei aqui, ó, e vim com o estilete do tamanho que é o seu celular. Então, isso pode variar, né? Eu medi no meu celular, coloquei limpezinho aqui, e tirei aqui um retângulozinho. A gente vai medir, eu vou utilizar um tecido escuro pra gente não precisar pintar aqui e amolecer muito a nossa caixa. Então, eu vou utilizar esse tecido aqui, olha que bonito. Você vai cortar um tamanho, ó, que vai dar a volta em todo ele, tá? Depois a gente vai furar aqui no meinho e sobrar um pouquinho do ladinho, pra gente entrar aqui o tecido. E vamos colar isso tudo com cola branca. Cola branca normal, escolar, que você compra em papelaria. Vou usar um pincel de cerda dura, de cabo amarelo, que é melhor pra passar a cola nesse tipo de situação aqui na caixa. Vou começar colando o lado oposto do buraco, ó, pra nossa emenda ficar aqui embaixo. Vai passar cola tudo em volta, inclusive aqui por cima. Eu vou fazer uma bainha aqui, ó, nesse final, pra dobrar pro tecido não ficar soltando o fiapinho. Agora, você vai passar cola aqui dentro, ó, e dobrar, colocar pra dentro o tecido. Que você deixou sobrando um pouquinho. Se você quiser, você pode fazer um acabamento com rendinha aqui dentro, ó. Daí você usa uma cola de silicone líquida, que chama, que ela gruda melhor aqui na renda e no papelão, ó. Você vai dar um acabamento bem bonitinho aqui. Agora, você vai achar o buraquinho que você fez e a gente vai abrir com a tesoura. Se você tiver uma tesourinha pequena, melhor, ó, pra começar a cortar. Mas com a grande também dá. Você vai achar aqui, ó, e vai achar o buraquinho na diagonal, tá vendo? Na outra diagonal aqui. Pra gente dobrar pra dentro essa parte do tecido. Você pode passar cola por dentro aqui, ó, põe o seu pincel aqui, acha lá dentro e passa a colinha aqui em volta pra gente colar o tecido. Agora, é só ir com a mão aqui, ó, por dentro, ajeitando o tecido. Olha que legal. Ó, e vai ficar assim. Você vai colocar o celular e ele vai encaixar aqui, ó, que legal. E está pronto o seu amplificador feito com caixa de papelão, que é a caixa de batata, que vem, tipo a batata Pringle, sabe? Por exemplo, você encontra facilmente em mercado. Vou fazer um teste agora pra você ver o som. Não sei se vai dar pra você ouvir a diferença aí. Aqui é um vídeo meu sem colocar lá. Eles são muito legais, fica bem bonito. Agora eu vou colocar lá, ó. Por exemplo, esse daqui que eu estou fazendo. Olha, esse aqui é o tipo diferente daquele lá, só que redondo. Fica bem mais alto o áudio, né? Eles já vêm com os ganchos. É um bastidor bem diferente, bem legal. Legal, né? Se você quiser, pra variar. Daí, basta você colocar ele encostadinho em alguma coisa, ligar o seu som e ter ele amplificado. E aí, você gostou? Muito fácil de fazer, né? E você pode reciclar algo que é pro lixo, fazer uma coisa bem legal e útil aí pra sua casa. Lembrando que a gente usou tecido escuro pra que não aparecesse a propaganda embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrita, pra você sempre saber as novidades que sobe aqui no canal, toda semana, aqui no Ideias da Dica. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri